Olá, coach! Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa da série intitulado O que você tem que saber como um coach? Se você realmente quer ser um coach que tenha credibilidade, que aumente seus resultados, tem coisas que você precisa entender e que muitas pessoas não estão falando por aí ou estão falando de forma errada. Uma das coisas muito importantes para que você entenda e desmistifique de uma vez por todas, precisa obter mais conhecimento para ter sucesso? Algumas pessoas dizem que quanto maior conhecimento você possui, mais confuso você fica. Então, essas pessoas, elas falam o seguinte, para que você ter mais conhecimento? Você precisa ter pouco conhecimento e praticar esse conhecimento que você possui. Primeiro, entenda isso, isso é uma estratégia de venda. Quem fala isso é para enganar pessoas desavisadas que estão à busca de maiores resultados, como coach, para falar o seguinte, não invista em tal lugar, mas invista aqui. E eu vou mostrar para você como isso acontece, tudo bem? O que acontece num processo de coaching? Quando você coach, possui conhecimento apropriado, e foi assim que você começou, você adquiriu um certo conhecimento, e aí de repente você foi praticar, você aprendeu coisas, existiu o aprendizado, esse aprendizado faz com que você, na prática, o aprendizado da prática adicione valor ao seu conhecimento. Mas como tudo isso começou? Preste atenção, você fez um treinamento. E é por isso que você falou o seguinte, eu consigo trabalhar ou fazer coaching com alguém. O que acontece é que quanto maior é o seu conhecimento, menores são as grandes chances de você errar, mas você sabe o que você deve fazer diante de situações difíceis ou de necessidades específicas do seu cliente, como por exemplo, se o seu cliente falar para você, eu preciso aumentar a minha performance, aumentar a performance nos meus times. A Sociedade Brasileira de Coaching oferece um programa de formação de coach, que é o Positive Coaching, que é único aqui no Brasil, que tem referência de Martin Seligman, e que busca mostrar para vocês estratégias específicas de como fazer isso tudo. Agora, se você não tem um conhecimento apropriado, você não expande a sua prática e você não consegue aprender pela sua prática e você começa a ficar no loop. Por isso o conhecimento é importante. Quando você pratica a mesma técnica, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, você vai errar e não vai saber aonde você está errando. E o seu processo de coaching começa a diminuir, sabe por quê? Porque vai existir uma palavra chamada insegurança. Quanto menos conhecimento você tem, mais inseguro você fica. Quanto mais conhecimento você possui, mais seguro você fica. E isso traz um outro conceito chamado auto-eficácia. Que a gente já explicou em alguns outros vídeos, que a gente já mostrou para vocês, que são os conceitos da psicologia positiva. Então, cuidado. Cuidado com esses lugares onde se vende processos de coaching, mentores de coaching, onde eles falam uma em verdade para você. Mas mais do que isso, pense, por exemplo, qual é a diferença minha? Por que que eu posso cobrar 300, 500 mil reais por mês de um cliente e uma pessoa que está iniciando não pode? Porque eu tenho conhecimentos diferenciados, mais do que prática diferenciada. Eu tenho conhecimentos diferenciados que eu sei que quando utilizar vai aumentar o resultado significativo com o meu cliente. Resultado. E isso faz com que eu possa cobrar mais pelo meu processo de coaching. Em suma, o mercado paga mais para quem adiciona valor a ele. Se você adiciona pouco valor porque você possui pouco conhecimento, é isso que você vai no máximo poder cobrar do seu cliente. Se você adiciona mais valor, você pode cobrar mais pelas suas sessões de coaching. Mas se você é uma pessoa inteligente que está me assistindo, você deve falar o seguinte, mas o Vilela é presidente da Sociedade Brasileira de Coaching e, é claro, a Sociedade Brasileira de Coaching oferece treinamentos para a evolução de um profissional. E é isso que ele quer também. se por um lado esse aqui não quer que ele faça treinamentos, porque quer vender consultoria, quer vender técnicas de coaching, por um lado o Vilela quer que você se expanda. Primeiro é verdade, não tem nada contra isso não. Eu quero mais é que você invista em conhecimento, que você possa ter qualidade suficiente. Mas não deixa, não deixa minhas palavras, não deixe as minhas palavras te convencerem. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o que Dr. Mervyn W. Susser confunde, da Universidade da Colômbia. A prática sem teoria é como embarcar em um mar inexplorado. A teoria sem a prática é não embarcar de jeito algum. Ou seja, as duas coisas estão relacionadas. Segundo Chris Argerlis, professor do comportamento educacional e organizacional em Harvard University. Quando você obtém mais conhecimentos, que é o caso que eu falei aqui, ele mostra que é possível você fazer ajustes de correção em rota de qualquer negócio. pessoas que, só para terminar esse assunto, eu acho que o tempo já está se esgotando, pessoas que falam para você fazer isso, é a mesma coisa que elas falassem para você, faça um ano de medicina e pratique bastante esse ano e não faça mais os próximos anos porque você vai ser um bom médico. entenda isso. Conhecimento e prática andam juntos. Quanto mais conhecimento você tem, mais capacidade você possui de atuação diferente que é isso que os professores de Harvard e Columbia estavam falando com vocês. Espero ter adicionado valor mais uma vez a você. Lembre-se, clique, inscreva-se nesse canal, deixe sua pergunta, até o nosso próximo encontro. Lembre-se, Viva Intensamente!